Olá, amigos e amigas, tudo bem? Eu sou Edinaldo Silva, criador do canal Aweb Brasil RJ. Quanto tempo, né, pessoal? Então, estou passando aqui agora, nesse momento, pessoal, para mostrar para vocês quantas pessoas entraram na minha rede aqui na Aweb. Do nível 1 até a oitava geração, quer dizer, do primeiro ao oitavo, no mês 10, no mês passado, entraram exatamente 502 pessoas no mês 10, no mês passado. Eu vim aqui mostrar para vocês, eu vou recolher essas pessoas. Vou mostrar aqui, são essas pessoas aqui que eu vou recolher. No total acumulado está aqui 559 pessoas. Repetindo, no mês 10, no mês passado, entraram 502 pessoas. E está acumulado hoje aqui, ó, mais 1.125, quer dizer, eu tenho 11 dólares acumulado aqui. Eu vou recolher as pessoas e também vou recolher esses dólares. Está acumulado aqui no meu perfil, né, interface principal do meu aplicativo. Qual é, pessoal? Você pode usar ele no Android, no smartphone, no iPhone, no PC e no notebook. Ele é aceito em qualquer dispositivo. É um aplicativo real, verdadeiro. Não é enganação, não é fraude, não é mentira. Qualquer atividade que eu ou alguém da minha rede faz aqui no aplicativo, nós temos resultado. Como funciona de novo? Através das propagandas, pessoal. Assim como tem propaganda no YouTube, no Google, no Facebook, no Instagram, no Snapchat e etc, etc. Nós temos aqui também no Aweb. Então, o Aweb recolhe a receita, né, desse anunciante, dessas indústrias, né, que anuncia no mercado digital, na internet, no Aweb, e divide o lucro com os afiliados da rede, né, da plataforma Aweb. O Aweb, ele foi lançado ao público em 2015 e foi lançado no Brasil em 2016. Essas propagandas aqui, ó, nós temos aqui, ó, nós temos aqui o Moto G, propaganda da Motorola. Então, são essas propagandas aí que, que traz o nosso resultado. É daí que tiramos nossos ganhos. É dessa forma. Então, pessoal, eu vou recolher as pessoas, nesse momento, vamos lá, recolhendo as pessoas. Tem um grupo aqui em atividade. Tem outro grupo aqui também. São vários grupos, você pode formar vários grupos. É, cada grupo aqui no Aweb cabe 258 pessoas. Ele é similar ao Skype, o WhatsApp, o Telegram, o Snapchat. É incrível, pessoal. Faça a sua parte que você vai ter resultado. Não estou fazendo a minha, né. Vamos lá, recolher essas pessoas. Neste momento. Recolhendo aqui, 559. Agora eu vou recolher aqui, 11 dólares e 25 cent. Um grande abraço, meus amigos. Se inscrevam aí no meu canal, Aweb3RJ. Tamo junto. Dúvida, pessoal, vou deixar na descrição. Se inscreva no aplicativo. Vou deixar o link também do aplicativo na descrição do vídeo. Aí é só você enviar a solicitação que eu converse com você e passo. Passo a passo, como funciona o aplicativo. Um grande abraço, sucesso. Foi, foi.